Silêncio Oh, meu Pai, oh, meu Pai, passe este cálice de mim, se impossível for, basta-se a Tua vontade. Sim, dali Jesus foi conduzido à presença de Pilatos e a turba gritava, crucificai-o. Como um cordeiro não se queixou, a crueldade ele aceitou, sofrendo por mim com grande amor. A terra tremeu, o sol escureceu, não pude contemplar. A terra estremeceu, o sol não deu, o sol não deu, o sol não deu. O céu caiu, o véu do templo se rasgou, de alto abaixo protestou. Jesus deu o brado e respirou. A terra tremeu, o sol escureceu, não pude contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nem mesmo Deus dos altos céus pode contemplar. Eluí, 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 Eluí. Sabactânia Nem mesmo Deus Dos altos céus Pode contemplar Deus meu Deus meu Deus meu Sabactânia Por que Me desamparaste? 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 Há um jardim Há um lugar Em tua vida Em tua vida Irmão Há um lugar Deus Em Deus Em Há um lugar Em tua vida 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 Espírito Santo Espírito Santo Em tua vida Te Em tua vida Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder, renova o meu viver, Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, enunciando o anoitecer, por mais um dia que passou, na tua presença, meu Senhor, o amanhã pertence a ti, Deus de Jacó. Como será meu amanhã? Como será minha vida? Hoje só quero pensar em ti e te adorar. Deus vem me ajudar Mesmo a chorar faz-me sorrir Mesmo a dor faz-me cantar Deus, cansada estou Mas minha cruz levando o louco Mesmo sofrendo eu prossigo Pois não vou só, Deus vai comigo Em tuas mãos, ó Senhor, entrego meu ser Em tuas mãos tenho alívio para o meu sofrer Toca-me com tua mão Deve-me é consolação Do teu Espírito Santo Do teu Espírito Santo ao meu coração Deus, às vezes sinto Deus, às vezes sinto A nostalgia em meu viver Mas logo sinto alegria Da tua presença a me envolver Em tuas mãos, ó Senhor, entrego meu ser Em tuas mãos, ó Senhor, entrego meu ser Em tuas mãos tenho alívio para o meu sofrer Toca-me com tua mão Deve-me é consolação Do teu Espírito Santo ao meu coração Do teu Espírito Santo ao meu coração Do teu Espírito Santo ao meu coração Amor tão grande, tão grande e sublime Amor tão grande, tão grande e sublime Criado Não há nada no mundo Vive em mim Desde o princípio tu fostes grandioso Por tua vontade o universo se formou Pelas montanhas no deserto com teu povo Grandes milagres operou com teu poder Tu és o mesmo que outrora no passado Desce a vitória Israel sobre o Egito Tu és o mesmo que desceu a baixa terra E no tal vai deu a vida em meu lugar Tu és o Cristo, és a luz, tu és a vida Tu és abrigo pra minha alma descansar Tu és o mesmo que opera no presente E para sempre, sobretudo, irás reinar Com Daniel tu estivestes lá na cova E o livrou de ser tragado por leões Para Davi, desce a vitória quando em luta Pelo teu povo o gigante enfrentou Tu és o mesmo que outrora no passado Desce a vitória a Israel sobre o Egito Tu és o mesmo que outrora no passado Tu és o mesmo que desceu a baixa terra E no calvário deu a vida em meu lugar Tu és o Cristo, és a luz, tu és a vida Tu és abrigo pra minha alma descansar Tu és o mesmo que opera no presente E para sempre, sobretudo, irás reinar 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 As lindas cores lá no infinito Se encontraram ao pôr do sol Uma mensagem de paz Anunciavam na grande tela Do céu azul Do céu azul E mais um dia se passou Na tua presença, meu Senhor O amanhã pertence a ti Deus de Jacó Como será Como será Meu amanhã Como será Minha vida Hoje só quero Pensar em ti E te adorar As nuvens brancas As nuvens brancas Ornamentavam O lindo quadro Que eu contemplei E as estrelas No horizonte E assim te lavam Pra Espírito Santo O teu poder Removou o meu viver Meu barco Meu barco encheu Com a fúria do mar Precisei de ajuda Para não afundar Senti-me perdida Diante Diante do mar Sozinha Chorando Vendo a morte Chegar Foi quando Eu gritei 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 Vem me ajudar Jesus Vem andando Sereno E macio Sobre o mar Entrou Entrou No meu barco Estendeu Sua mão Fez tudo A calma Eu sei Que meu porto Distante Está Mas dentro Em breve Eu vou Ancorar Eu sei Que Jesus Meu barco No meu barco Está Só Ele É quem Pode O mar Acalmar Foi quando Eu gritei 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 Vem me ajudar Jesus Jesus Veio andando Sereno E macio Sobre o mar Entrou No meu barco Estendeu-me Sua mão Fez tudo A calma Entrou No meu barco Estendeu-me Sua mão Fez tudo A calma Entrou Entrou No meu barco Estendeu-me Sua mão Fez tudo A calma Pertenço a ti Senhor Em todo Meu rio Em cada passo Meu Também pertence a ti A minha voz Senhor Não é de mim Eu sei E o meu talento Então Tudo pertence A ti A alegria Que existe Em meu viver E a porção Do amor Que tenho É todo teu Se um sorriso Eu dou É para ti Senhor Porque tu és O amor Que vive Em mim A eternidade De minha alma E o destino E o destino Tudo pertence A ti A alegria Que existe Em meu cantar Foi tu quem A alegria Que existe Que existe Em meu viver E a porção E a porção Do amor Que tenho É todo teu Se um sorriso Eu dou É para ti Senhor Porque tu és O amor Que vive Em mim Porque tu és O amor Que vive em mim